Música Olá, meu nome é Ariane, sou aqui do Sul, sou de Santa Catarina, sou muito fã do Resgate A minha pergunta é, qual o sonho que vocês ainda pretendem realizar em relação a banda? Fala Ariane, tudo bem? Depois de quase 30 anos de banda, o cara tem muito sonho, bastante coisa Ao mesmo tempo que eu não sei se a gente deve ficar perseguindo o sonho, tenho uma dúvida hoje Às vezes os sonhos são da nossa cabeça, né? E a gente persegue coisas que não deveria perseguir Mas tem muita coisa, tem bastante coisa A gente conseguir alcançar públicos que nós não alcançamos, a gente conseguir ter um espaço de falar as coisas que a gente crê É onde ninguém crê, talvez ganhar uma notoriedade, uma relevância que permitisse a gente ter ouvido Em algumas questões que eu julgo importantes para a vida no país que a gente vive Alcançar um status artístico que nos fizesse relevantes e ouvidos Eu digo isso não com questão à carreira Eu acho uma idiotice trabalhar pela carreira Eu tenho dificuldade, nós no Resgate temos uma dificuldade dessa coisa de autopromoção Hoje é muito fácil, você tem internet, você tem um monte de coisa Você faz a imagem que você quer fazer de você mesmo Os tipos de música que fazem sucesso Não é por causa de sucesso Esse negócio de sucesso é uma chatice do caramba, sabe? Mas sabe você perceber, não sei se isso vai algum dia a gente alcançar essa satisfação de achar Pô, chegamos, conseguimos Talvez isso nunca aconteça Acho que é bom que não aconteça para você sempre perseguir Mas que cada vez mais um cara que jamais pisaria numa igreja Um cara que jamais ouviria um crente falar Um cara que fosse odioso Um cara que odiasse falar de evangelho Um cara que o maior doido que você possa imaginar Falasse, cara, eu ouço essa banda aqui, eu ouço esses caras aqui do Resgate Isso é uma pretensão Mas eu gostaria de alcançar um status artístico Onde a gente conseguisse conversar e dialogar com gente que precisa de Deus Mas depende de muitas coisas isso E passa pela nossa capacidade de compor, argumentar E fazer coisas que tenham sentido Para quem está fora do nosso mundico Mundico quando eu me refiro ao gospel, tá? Porque o reino é maravilhoso Não é mundico, não O reino é incrível, meu Mas essa subcultura é a que eu me refiro Eu queria sair dela Mas não sei se a gente vai conseguir Eu queria ser reconhecido como um artista Não como um cara gospel Mas tá bom Nem sei se o mito vai colocar essa resposta aqui Tomara que ele corte Valeu! Oi Ariane, tudo bom? É, como vocês estão vendo hoje aqui Sem produção, hein? Sem cabeleireiro Sem maquiagem Sem nada disso Estamos aqui Noicro A verdade como ela é Olha, Ariane Sonhar é bom, né? Sonhar é fundamental na minha percepção Quem não sonha Morreu A gente continua sonhando, sim Sonhando com algumas coisas Que a gente ainda não viveu Desejos que a gente tem Espaços que a gente gostaria de entrar Conhecimentos que nós gostaríamos de ter Visibilidade Geralmente o artista trabalha Com essa perspectiva, né? Que o seu trabalho seja mais reconhecido Para isso que a gente trabalha também E a banda não deixa de ter essa pegada Esse desejo Essa vontade Esse sonho Agora, eu acho muito saudável Quando a gente aprende Com as pancadas da vida A equalizar os sonhos Dentro do coração da gente Para a gente não viver ansioso Eu acho que esse é um exercício Que a banda tem praticado Nos últimos anos Por quê? Porque muita coisa que a gente desejava Tipo assim Ah, é um sonho Vai acontecer Não aconteceu Ou quando aconteceu Não era tudo aquilo que a gente achava Que deveria ser Que poderia ser Sabe como é que é? Tipo assim Agora, esse CD Essa gravação Aí não vingou Então, isso vai fazendo você perceber Que às vezes aquilo que você sonha tanto Não tem muito a ver Não vai ter o efeito que você espera Outra coisa É que Alguns sonhos que nós não tínhamos A gente acabou vivendo Misericórdia e graça de Deus Bacana isso, né? Misericórdia e graça de Deus Que foi generoso com a gente Fez a gente viver umas coisas muito legais Umas viagens que nós fizemos Alguns encontros que tivemos Algumas coisas Detalhes da nossa caminhada Que foram bacanas E depois a gente percebeu Puxa, é um sonho viver isso aqui, né? Que legal É a graça de Deus É a mão de Deus Nosso desejo Eu acho que o mais importante nisso tudo É que a vontade de Deus se torne o nosso sonho Porque esse é um caminho bacana Pra banda e pra minha vida pessoal Acho muito legal isso Que o reino de Deus Esteja dentro de mim Seja feita a vontade de Deus Assim na terra Como deve ser no meu coração Como é feita no céu Assim a garantia de que a gente não vai fazer besteira De que o nosso sonho não vai nos atrapalhar Na caminhada que Deus quer que a gente viva E vamos andando Mas acho que é isso aí Tem muita coisa pra viver sim Tamo vivo Vambora Obrigado gente Valeu Ariane Um abraço Ariane de Santa Catarina Muito fã do resgate E o sonho que a gente ainda tem a realizar É isso, né? É... Ficar rico, né? Acho que o sonho com a banda é ficar rico Não tem outro não Ficar bem rico Podre de rico Milionário Cheio de dinheiro E aí não se preocupar com mais nada Acho que é isso Não tem outros grandes sonhos Lugar pra tocar Coisas pra fazer Acho que é isso aí mesmo É... Grande, né? Tentar assim, né? Ficar rico E depois que estiver rico Ter mais dinheiro Aí poder viajar E largar esse negócio de banda Depois que tiver dinheiro Não quer mais saber tocar não Quero é gastar o dinheiro que eu ganhei E ficar bem feliz Bem... Passear com a minha família Essas coisas aí Acho que é esse o sonho, né? Mas acho que não vai acontecer Mas mesmo assim Fica aí o sonho Valeu Grande abraço pra você E pra toda a galera aí De Santa Catarina Seis aí E aí Tinta-fei